Oi gente, aqui é a Ajuda do Militerário e esse é o segundo vídeo do diário de reforma do meu home office. Hoje, finalmente, os móveis planejados vão ser montados. Eles chegaram há dois dias atrás e eu tô assim, me coçando desde quando eles chegaram. Louca pro pessoal vir aqui montar e pra eu ver como é que vai ficar. Então vamos lá acompanhar a montagem? E a bagunça que fica na casa enquanto tá montando a estante. Só a bagunça aqui na varanda de coisas que deveriam estar lá no quarto, mas que estão aqui provisoriamente enquanto não fica pronta a estante. Amiga, você tá me filmando? Eu tô. Ajuda tá tomando forma tão bonitinho. E eu vou alcançar aqui, né? Bota um banquinho. É, não. E eu bem tinha pensado que ia ficar muito alto, né? Mas você vê que ficou o tamanho bem pouco, que o livro vai parar aqui, né? Tá, conta aí. E aqui também acho que vai caber bastante coisa aqui nas tralhas. Acho que assim ficou bem bom. Chegamos ao final do primeiro dia da montagem, porque não deu pra terminar tudo num dia só. São dois dias de montagem. Mas eu já vou mostrar pra vocês como ficou e como está ficando até agora. Gente, olha só que linda a minha estante. Já tomou forma. Já dá pra ver direitinho assim como ela vai ficar quando estiver tudo pronto. Basicamente o esqueleto todo da estante já está montado, né? Como vocês podem ver, assim. É muito alto, então eu não consigo alcançar aqui no teto. Realmente. Eu alcanço mal, mal aqui. O último nicho, mal, mal. Mas com certeza eu vou dar um jeitinho de arrumar ela toda bonitinha aqui. Colocar todos os meus livros aqui. Eu já estou super ansiosa pra encher ela de livrinhos. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho da estante pra vocês. Não tem muito o que explicar, na verdade. Eu só vou mostrar pra vocês onde que eu vou colocar cada coisinha. E aqui embaixo a gente tem duas portas de um lado e duas do outro. Justamente pra esconder aquelas bagunças, né? Enfim, caixinhas cheias de coisa pra esconder. Lá em cima também a gente tem um espaço pra colocar caixas. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho daí. E lá em cima tem um espaço ainda com painel. Onde a gente vai tentar colocar algumas caixas organizadoras. Algumas coisas assim. E quando acabar o espaço também de livros na estante. Pretendo colocar livros ali em cima também. Tem esse espaço aqui. Que tá meio que vazio ainda. Porque a gente pretende fazer uma coisa mais de decoração. Aqui uns nichos de vidro, coisa assim. E essa é a estante basicamente. Eu amei a cor. Eu não sabia que a cor ia ficar tão linda. E tipo, combinou até com a tinta na parede, né? As cores da parede estão tipo, muito lindas aqui. Eu achei que ficou tudo muito lindo. Tudo combinando direitinho. Ficou bem a minha cara. Tô super feliz, super ansiosa. Porque eles terminaram logo tudo pra eu limpar isso tudo aqui. E já começar a colocar os livros, né? Uma das coisas que ficou faltando também foi a mesa aqui. Que ainda eles vão colocar amanhã a mesa, a bancada, né? Com o painel. E vão finalizar a estante. Todos os detalhezinhos, né? Que eu leio que eu não entendo nada. Mas eles vão finalizar tudo. E esse foi o fim do primeiro dia de montagem. Então agora vamos acompanhar o segundo dia? E esse foi o fim do primeiro dia. E aí, olha, o que eu tô fazendo. Já tô visualizando aqui. Trabalhando. Nossa, ela ainda ficou bem espaçada. Porque eu achei que... Tipo, aqui tem um espaço, né? Achei que ele tava meio pequenininho. Mas olhando assim, ficou ótimo. Me sente enorme. Ainda vai me sentir fora da minha sala. É um negócio de coisa, né? Vou botar um computador e vou botar um monte de cadeira. Você fica à vontade, você fica próximo da mesa, sua perna não atrapalha. Exatamente, vou ter um espaço assim pra perna. Aí eu vou poder colocar também alguma coisinha, caixas de organizadoras, de coisas assim. Olha aquele cantinho, eu tô gostando do desafio, né? Um negocinho segurando, assim, um objetinho decorativo. Mas, eu não sei. Talvez uma luminária, porque ele é mais escurinho, né? Apesar de que a luminária teria que ser de... Então é isso, gente. Já chegamos ao fim do segundo dia. A estante já está pronta! Gente, tô tão feliz, sério. Ficou muito lindo, ficou mais lindo do que uma nova. E já tá tudo prontinho. Agora eu vou ter o árduo trabalho de limpar tudo. Pois é. Agora já tá de noite. Não sei se vocês vão conseguir ver lá fora. Já tá de noite e eu vou ter que fazer aquela bela faxina, porque não é tudo empoeirado. Mas tá tudo lindo e isso que importa. E eu acho que vocês já viram como ficou, mas eu vou mostrar um pouquinho mais de como tá toda a estante. Ela ficou bem grande, bem alta, assim, ficou maravilhosa. E essa é a minha mesa do trabalho, ó. Eu tenho uma olhadinha. Ela é bem grande, bem espaçosa. Eu consegui fazer bastante coisa por aqui. Inclusive de decoração, eu acho que nesse espaço daqui, nessa parede de cá, também vai dar pra fazer bastante coisa legal. E eu tô doida pra encher a estante de livros, gente, agora que tá tudo pronto. Em breve eu vou encher e fazer uma nova bookshelf tour aqui pro canal. Finalmente, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse segundo diário de reforma. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Novo Literário nas redes sociais. E até o próximo diário da reforma. Beijos. E até lá.